Ontem eu apresentei um protocolo de medidas de segurança visando a apreciação do governo local com possibilidade de retorno das nossas atividades. Então eu entendo que o objetivo foi alcançado, ou seja, de fato eles demonstraram que realmente não tinham um entendimento em relação à prestação de serviço escola de futebol a partir das devidas explicações e posicionamentos comparativos com outros setores ficou claro que de fato o nosso serviço escola de futebol precisa ser melhor entendido e enquadrado separadamente. Outro detalhe que foi possível observar é que teve-se o bom senso de todos que o serviço escola de futebol oferece bem menos riscos do que vários serviços que tiveram autorização para retornar às suas atividades. Também aproveitei para informar e apresentar que a escola do São Paulo Mogi Mirim já está tomando todas as medidas essenciais de seu entendimento sem oferecer risco aos nossos professores, aos nossos alunos, pais e frequentadores. Enfim, mesmo com todos os elogios recebidos por parte do setor público ficou claro que o momento é muito difícil e que somente com o aumento da conscientização é que iremos nos fortalecer e sair juntos dessa pandemia. O chefe do gabinete irá protocolar, inclusive, o nosso protocolo de cuidados, de segurança e irá nos posicionar em breve, irá nos dar um retorno após esse documento passar pela devida observação, avaliação e discussão entre os responsáveis pelo órgão público da saúde da cidade. E que em breve nós seremos notificados. Enfim, então só tenho que agradecer pela atenção. De fato, saio muito satisfeito desse encontro, ciente do momento difícil, mas foi importante o posicionamento como escola de futebol. E o mais importante ainda é que nós tenhamos a consciência de colocarmos sempre a vida e a saúde em primeiro lugar. Então, obrigado a todos aí. E a expectativa é muito grande para que em breve possamos retornar com as nossas atividades escola de futebol. Futebol.